E vamos colocar a agulha pelo lado direito, tá? Não tô deixando a agulha passar pro avesso. Puxei, pego o meu botão, coloco. Aí, vou arrumar, passo lá no meu orifíciozinho, desceu, arrumo. Na hora de voltar, eu procuro voltar bem próximo, tá? Lá de onde eu desci. Vou descer novamente, olhando onde tá ficando, pra ficar bem próximo. Volto, também pertinho. Vou pegar minha linha, ó, vou dar uma volta, duas voltas inteiras no meu botão, levanto meu botão. Tchau.